Olá hoje estamos fazendo um enfeite para cabelo é bem fácil de fazer simples de fazer só na máquina e vende muito bem coloquei 100 agulhas para trabalho só enlaço o fio nas agulhas e aqui estou trabalhando com uma lã média esse fio de início vamos fazê-lo andar para depois cortar o acabamento fica melhor eu faço seis carreiras troco a cor a ponta desse fio também é melhor encobri-la aqui na lateral para ela não ficar aparente faço três carreiras nessa segunda cor acho os dois pontos centrais conto quatro elevo mais dois conto quatro elevo dois e assim eu vou fazendo dos dois lados sobrou mais pontos do que quatro aqui na lateral deixo assim mesmo essas agulhas que vieram para cima uma eu transporto para direita uma eu transporto para esquerda chamo uma das agulhas que foi transportada para cima faço uma carreira trago a outra agulha para cima faço mais uma carreira e troco a cor formou uma alça bem na frente bem no meio desse buraquinho pego essa alça e coloco para agulha que veio por último faço mais uma carreira faço mais uma carreira e troco a cor aqui na lateral chamo essas agulhas para cima e faço esse fio da carreira anterior desaparecer tramando por entre as agulhas faço seis carreiras na cor na primeira cor e remalho e remalho eu vou precisar de um elástico nesse trabalho também aqueles elásticos para cabelo que são circulares se não quiser colocar elástico daquele tipo aumenta a quantia de pontos para conseguir dar a circunferência na cabeça aqui eu vou remalhar e nós já seguimos para o próximo passo esses fios que foram trazidos para dentro é só cortar que agora ele já está bem longe do início e fica melhor o acabamento na lateral temos então aqui a nossa tiara faixa de cabelo estreitinha pego a extremidade aqui e vou passar pelo buraquinho eu estou no lado direito do trabalho e vou até o fim no lado direito fiz uma entrada viro e entro novamente no próximo buraquinho pego o terceiro buraquinho e vou fazendo em cada um deles passando todo o trabalho por dentro dele meu irmão eu vou fazer o último buraquinho eu ouvi eu vou fazer o último buraquinho eu estou no endereço eu estou no endereço eu vou fazer o último buraquinho eu estou no endereço Amém. Amém. E chegamos no último furinho. Assim eu tenho uma trança em coração muito bonitinha. Agora pego um elástico desses pra cabelo e vamos fechar. Na última extremidade, remalhamos e deixamos uma sobra. Amém. 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 Amém.